Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui com mais um capítulo de Just Cause 4. Vamos iniciar aqui a missão. Lembrando que você não é inscrito, se inscreva no canal aí para dar uma força. E você que já é inscrito, muito obrigado. Estão de saída? Nós estamos prontos, mas a Izzy saiu para arranjar informações de um cara em cuia. Você pode cuidar para que ela possa chegar ao posto avançado em segurança? Estou ansioso para encontrá-la. Beleza, vamos encontrá-la então. Ô, Rico, ótima oportunidade de testar os novos pilotos, né? Claro. Oi, bien. Vai, faz uma ligação. Ah, terra do povo, do espírito e mente, livres e solíms. Um contraste, a capital, noiva, loz. Tá ok. Ah, ok. A gente pode escolher, se eu sou um piloto disponível. Todo piloto precisa reabastecer depois de voar, deixando-o indisponível por um certo tempo. Ok. Vamos à fortuna. Cara, hoje a gente já tem até caças. Ok. Ok. Mira, sargento. Saltando em cuia. Isso! A Izzy está te esperando no telhado do Edifício Batista. Estou indo. Beleza. Estou indo. Eu acho que não é aqui É galera Vamos pro lugar errado Vamos ter que subir naquele prédio Vamos dirigir e olhar pra gente destruir Olha ela aí Prazer em te conhecer Ótimo, hardware Sem helicóptero? Achei que você traria um Acho que sei onde arranjar um Ok Este piloto disponível Redite a composição dele Ok, selecione o veículo Vamos ver com o veículo Ok Regi inteira Tá ok Sai daí minha filha Vamos lá Vamos lá Cidade é bonita Antes dele se mudar pra um castelo no céu O quartel general do Spinoza Ficava em nova voz Toda a grana tá lá O pessoal de Cuias Se vira de outros jeitos Tipo vendendo informação no mercado negro Para o exército do caos Qual é a grana tá lá 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 Só os olhos da mira Ei, liga o rádio Preciso de música Você leu meus pensamentos Não é incrível que somos capazes de usar tecnologia de ponta Para transmitir barulho aos ouvintes de toda a solícia Sim, eles recebem para fazer isso Esse é o Tiago e Santiago Show Bem-vindos de volta ao Tiago e Santiago Como vão vocês? Eu sou o Tiago Isso quer dizer... Acho que esse é o ponto certo Isso Moleque doido Santiago Oi Como você bem sabe Eu sou um grande admirador da leitura Ah é? Eu não sabia disso não O que eu sei é que você assiste a muitas séries na TV Que são baseadas em livros Mas não acho que seja a mesma coisa É praticamente a mesma coisa Por exemplo, eu li todos os livros do Diego El Santo E eu sei o que acontece no final Sim, sim, todo mundo sabe O show é sobre o... Valeu pela carona, Hardware De spoiler Mira, estamos aqui Bom, eu tô no centro de controle Vem aqui Beleza Vamos seguir essa mina aqui Também não tem carona não Esticar as pernas Cheguei primeiro, moça Beleza Tudo pronto Como tá, Aiz? Tá indo Estamos avançando Mas nada disso importa Se não desativarmos as defesas do Iapa Aiz e eu estamos trabalhando nisso Essas instalações abrigam protótipos de núcleos climáticos E cada núcleo tá conectado à rede de defesa do Iapa Hum, as torres com artilharia Sim Se implantarmos um vírus naqueles núcleos climáticos Podemos mandar uma mensagem pela rede Ferrando com o funcionamento das torres Tudo quebra Bum Boa artilharia Daí só sobra nevasca Uma coisa de cada vez, Mira Fala mais das instalações que abrigam os núcleos climáticos Essa é a Zona 1 É protegida por areia e vento Mira, aqui Graças, Izzy E aí, o que foi? Informações de um lugar chamado Lamas Mora É uma prisão escondida no deserto Algo que a Gabriela disse Acho que o meu tio Lanza ainda pode estar vivo Se tiver, deve estar preso lá E ele... Ele pode ajudar a entrar na Zona 1? Ele ajudou seu pai a construir o Projeto Iapa Mira, se ele estiver vivo, eu acho ele Aqui é a Zona 3 De acordo com a Izzy, ela não está na rede Mas eu tenho um velho amigo, o Cesar Ele tem uma teoria que pode ajudar Vamos ouvir o que ele tem para dizer E essa é a Zona 2 A gente não sabe muito sobre essa instalação Você pretende atender isso ou não? Eu não trabalho mais para a agência Rico Essas coordenadas ficam perto, olha Não pode ser coincidência Eu vou verificar Estou mandando todos os dados importantes para a lente de A Ótimo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai atrás do tio da mulher? Ok, projeto de água Ah, Skytrak Aqui, monelo desbloqueado. Ok. Ok. Beleza... Iniciar a sinal de socorro na Agência. Vamos nos livrar da mão negra de uma vez por todas. Vê se não dorme aqui, ok? Boa sorte. 5, mais o quê? 5, mais 7, dá 12. Vamos lá, então. Ai, perdi a ponte de novo. Poxa, mano. Olha o meu helicóptero. Que loucura. Explodiu, cara. Ai, peraí. Eu vou... Não vai. Não vai. Ah! Se você se machucar, a culpa não é minha, seu filho. Isso foi bom. Esse aqui corre, esse carrinho aqui, passa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que eu quero é aqui. O que eu quero é aqui.